Rádio Estúdio Rádio Perac, que vai falar um pouquinho sobre do que consiste este protesto, enfim, esta promoção. Rogério, conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer este protesto aqui no posto do Perac, afinal este protesto já existe, mas eu acredito que seja a primeira vez que acontece em Veranópolis. Boa tarde. Boa tarde, Didio. É a primeira vez que fizemos em Veranópolis. O primeiro posto que a gente faz aqui existia bastante em Porto Alegre e Caxias, que a adesão era muito grande, diminuiu bastante a adesão de Porto Alegre e Caxias e começou a ir para os interiores do estado. Então a ideia surgiu como um protesto, que é verdade, e pra mostrar também a carga tributária que incide em cima dos postos de combustíveis. Rogério, dá pra gente conversar um pouquinho também sobre essa questão desta flutuação de preços, eu acredito que isso é muito prejudicial pra vocês também pro posto de combustível, né? Isso, Didio, porque a gente nunca sabe quanto a gente vai pagar do combustível pra chegar aqui pro nosso posto. Então tem dias que tu paga 10 centavos a mais, tem dias que tu paga 2, 3 a menos, mas geralmente é pra cima, né, que pra baixo é difícil que desça o preço. Então na verdade o preço que vocês estão repassando aqui, na verdade é praticamente o que vocês compram da distribuidora com, claro, o pequeno lucro que o posto tem em cima, né? Isso, tem 2,50 só de impostos, mais 2,50 que é da distribuidora. Então acaba sobrando uma alíquota muito pequena, em torno de 10% sobra para os postos de combustível. Muitas pessoas também comentam a questão do valor que tem muita diferenciação, mas isso vem muito da distribuidora, né? Isso, e como que eu vou explicar, redes grandes compram muito combustível, então eles acabam pagando uns 10 centavos, 20 a menos, que é a diferença que existe das capitais pra cá. Geralmente tá em torno de 30 centavos, 20, que é o que eles ganham de desconto de compras grandes, que eles fazem. Rogério, amanhã o preço então praticamente é a metade do valor que tá na bomba hoje, sem o imposto, né? Isso aí, 46% a menos do que o preço da promoção que a gente tem, que é o preço do imposto que a gente paga da carga tributária. Fora sobre o nosso lucro e fora o frete que ainda vem somado em cima disso. Rogério, como é que vai funcionar amanhã essa questão do abastecimento? Vai funcionar todo dia? Não? Conta pra gente um pouquinho. Então, a gente começa das 7 às 8, a distribuição de 100 senhas somente, com direito a 20 litros de combustível, o valor de R$ 2,50. E o abastecimento será das 8 às 11h30 da manhã, somente. O pessoal provavelmente vem a formar fila, que vai ser respeitada a fila, se o pessoal vier antes aqui e fizer fila no posto? Vamos fazer a fila somente para as senhas, tá? Inclusive, não precisa vir com o carro. Estacione o seu carro na lateral do posto e venha retirar a senha no caixa do posto. Acabou as senhas, acabou o combustível, vocês voltam ao abastecimento normal, preço normal. Isso, temos o preço da promoção, porque amanhã, quarta-feira, é o dia da promoção do posto. Então, já é um preço um pouquinho menor do que o preço normal do dia a dia. Jair, parabéns por estar à frente dessa promoção, né? E eu acredito, eu quero te fazer uma pergunta um pouco intimista na questão do posto, mas é importante a gente saber. Esse custo vai ser bancado por vocês ou vem da distribuidora para vocês venderem esse combustível amanhã? Muito bem lembrado, o custo é bancado pelo posto Perak. Não é da distribuidora e nem do governo. Então, isso vai sair do teu posto mesmo, na verdade, é do teu posto. Claro, do posto do posto, na verdade, né? É, vocês que vão fazer essa promoção do próprio bolso. Isso aí, a gente vai bancar com o custo e vamos ver se os clientes ficam um pouquinho mais satisfeitos. Rogério, então, só para comentar bem certinho, a partir de que horas da manhã mesmo? Sete horas da manhã, distribuição de senhas e a partir das oito abastecimento até 11h30. Obrigado, Rogério, e sucesso nesta promoção. Obrigado, boa tarde. Tá, e falamos com o Rogério Perak, aqui do posto Perak, que vai fazer essa promoção nessa quarta-feira. Promoção não, não é promoção. É um protesto, na verdade, para você que abastece o carro todo dia, saber o quanto paga de imposto em cima do combustível. É muito dinheiro. Didi Luzato falando das ruas de Veranópolis para Estúdio TV.